E começou o Arraiá do Preço Bom na Rede Economia. É o Certa! Promoção! E muita economia! Arroz Carretero R$19,95. Café Milita R$16,98. Músculo Bovino R$18,98. Mozzarella R$27,98. Kit Agumas Condicionador Seda R$16,99. Leite Boa Aurora R$11,85. E tem mais economia! Clé de Frango R$9,95. Leite Guadá R$4,27. Feijão Carretero R$5,99. Rede Economia! Leite Guadá R$1,95.